Hoje é o Dia Internacional do Idoso e várias atividades estão sendo realizadas esta semana para comemorar a data. Ontem teve aula prática de beleza e maquiagem. Nesta terça-feira, alunas do curso de Estética e Cosméticos da Unifil fizeram uma apresentação no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, na Zona Oeste. As mulheres aprenderam sobre a história da maquiagem e sua importância e também receberam orientações de como cuidar melhor da pele. Nós ensinamos passo a passo como ia fazer uma limpeza, uma hidratação, uma maquiagem, para melhorar a autoestima delas mesmo. A gente aprendeu a fazer a tonificação da pele, aprendeu a usar o protetor, aprendeu que a maquiagem também, a gente eleva a nossa autoestima, a gente fica mais bonita. Depois da aula, foi a hora de ver o resultado na prática. Dona Tereza Lombardi, de 62 anos, ficou muito feliz com o resultado. Depois da maquiagem, todo mundo falou, ficou bonita, ficou gatona, então tá bom.